Fala galera, tudo beleza? Então estou aqui mais um vídeo para vocês, como podem ver, estou aqui novamente no One Fruit Simulator. Bom, como vocês podem ver, o jogo atualizou e agora temos algumas coisas bem diferentes, como por exemplo... Bom, agora finalmente veio o sistema de raças, mas eu ainda não tenho certeza se é possível pegar elas sem Robux, porque, pelo que eu reparei, é possível pegar elas aqui com Spins, tipo, você compra aqui e tem a chance de vir uma raça diferente. Mas, por enquanto, eu não sei ainda informar se tem alguma coisa para você trocar raça gratuitamente por Money. Se tiver, vai ser muito bom, né? Tipo, eu estou com bastante berry aqui acumulado para poder literalmente trocar qualquer coisa que for possível. Ok, teve algumas pequenas atualizações de ajustes também e tudo mais, tipo... A principal coisa é que agora, finalmente, nós podemos esconder os artefatos, tipo... Como vocês podem ver aqui, eu estou literalmente podendo esconder todos os meus artefatos que eu coloquei. Tem um total de três artefatos que você pode equipar. Fica muito estranho se você deixa todo desequipado, então eu sempre deixo o desequipado aqui. Eu acho que eu só vou deixar, tipo, sem a armadura equipada, que fica bem melhor, provavelmente. Tipo, desse jeito fica bem melhor, a armadura é meio estranha, não sei por qual motivo. Tipo, é, tipo, a armadura de bandido, né? Fazer o quê? Infelizmente pode equipar três por causa disso, mas beleza, né? Seria melhor se tivesse pegado a Don Krieg, mas assim como eu falei, eu não consegui dropar de jeito nenhum a armadura de Don Krieg. Tipo, eu fiquei matando um NPC aqui muitas vezes e não vem de jeito nenhum o coisa. Parece que o NPC foi bufado novamente. É, realmente, o NPC foi bufado novamente. Ah, e aquilo que eu falei também consertaram. Tipo, agora o Black Lag, quem tem Black Lag, você tem um haki nas suas pernas, finalmente. Milagre isso aqui, né? Eu achei que eles não iam consertar nunca isso, mas consertaram bem rápido até. Então vamos lá, deixa eu tentar matar aqui. Vai que dropa o... O item dele mesmo, né? Vai saber. Pode acontecer, do nada, dropar o item. Vamos lá. Tipo, parece que teve uma pequena mudança na fruta também. Eu não sei dizer se teve alguma mudança na fruta em si, mas parece que teve. Eu só não sei dizer o que exatamente. Vamos ver se eu dropo alguma coisa aqui. É, infelizmente eu não dropei nada e o pior é que eu tava sem a missão, então tanto faz, né? É triste. Ok, vamos ver aqui o que exatamente teve pra falar pra vocês. Ok, foi adicionado três novas raças. A raça Fishman, Mink e Skyper. E as raças tem coisas tipo o que elas fazem de bônus. No caso, a minha raça, como vocês podem ver, eu sou um simples humano. Então, bom, o que eu tenho de bônus é nada. Sim, o humano não tem nada de bônus. É meio triste isso até, mas fazer o que, né? Tá, a raça Skyper você pode literalmente dar cinco guepos a mais. Tipo, literalmente você pode pular cinco vezes a mais. E quando você vai voar, assim, você voa tipo 30% mais rápido. É muito boa a raça Skyper pra movimentação, no caso. Então, se você pegar a Skyper e gostar de movimentação, ela é muito bom, realmente. Ok, a raça Mink. A raça Mink, ela tem parecido com a coisa da Suki Suki no Mi. Ela tem um dodge natural. Tipo, ela tem chance de esquivar. Então, se você pegar a raça Mink e tiver com a fruta Suki, tipo, talvez sua fruta vai ficar um pouco mais forte, né? No caso, na parte de esquivar. Mas, é claro, em PvP é uma quantidade diferente do PvE. No PvP é só 2% a mais de base dodge e no PvE é 10%. É só pra equilibrar mesmo, pra deixar mais equilibrado. E também a raça Mink corre 20% mais rápido. Essa velocidade que eu tô correndo, no caso, a Mink vai correr 20% mais rápido que isso. E por último, a raça Fishman. A raça Fishman é literalmente um bônus pra você levar menos dano na água. Tipo, as pessoas aqui que tem frutas, no caso, vai levar 5% menos dano na água se você for Fishman. E também vai nadar duas vezes mais rápido. Eu acho que vai ajudar um pouco, tipo, pra caso você caia na água tendo fruta. Mas, é só pra isso mesmo, né? Porque, de qualquer jeito, você vai ainda continuar levando dano na água. Você só vai levar 5% menos... Tipo, 5 vezes menos dano. Não é nem 5%, na verdade. Tipo, por exemplo, eu tenho 3k de vida aqui. Deixa eu ver quanto de dano que eu levo. Eu levo 166 de dano. Isso seria dividido por 5, se eu tivesse a raça Fishman. É bem interessante até, algum bônus, pelo menos. E o mano é... O mano é o mano, né? Não tem nada de bom, infelizmente. Ok, vamos ver o que mais temos aqui. Tá, tem coisa de partículas, redução, ok. Agora os danos aparecem. Antes eu já aparecia, se não me engano. Tem o contador de dano aqui também, deixa eu ver. Tipo, eu não vi nas configurações que tem. Aqui, ó. Pampé de dano, balcão de dano. Isso aqui, provavelmente, né? Deixa eu ativar aqui, só pra ter certeza. Será que aparece aqui do meu lado? Aqui, ó. Aparece agora aqui, ó. Do ladinho. Isso é bom pra testar as skills. Tipo, antes eu ficava sofrendo testando skill. Mas agora é facinho de testar skill. Tipo, eu posso só testar assim, ó. É, ok. Eu errei todos os skills. Tá, deixa eu testar essa aqui. 6.43k de dano. É, realmente, agora é bom demais pra testar qual é a skill mais forte. Tipo, o motivo de eu falar que a Z é a mais forte por causa disso. Olha o dano dela. Só acertou 4 hits no caso. E no caso, a V aqui é a mais forte de todas por esse motivo aqui. Ela dá muitos acertos. Tipo, e todos os acertos foi garantido quase acertar. E ela dá, tipo, no total, 23k de dano. Então, realmente, é bom demais. 14 acertos total. No caso, não pra PVP, né? No caso, só pra PVI, mas beleza. Tá, vamos ver o que mais que teve aqui. Ah, ok. Sobre isso aqui que eu tô correndo sempre. É uma configuração que também tá aqui nas configurações aqui. Tipo, você pode escolher você sempre correr ou você não correr sempre. Tipo, é igual aqui. Eu tô andando aqui. Eu posso escolher só andar. Ou eu posso clicar duas vezes pra correr. Mas se eu quiser só correr como eu quero, tipo, eu quero só ficar correndo. Então, eu vou e deixo assim. Eu só preciso clicar uma vez e saio correndo. Sem precisar clicar duas vezes. Isso é bom demais pra poder se movimentar mais rápido, no caso. Tá, ok. Tá, já falei sobre isso de poder esconder as coisas. Low Detail. Low Detail é só pra, tipo, se tiver travando pra você. Você ativa isso aqui, ó. Baixa o detalhe. Daí vai diminuir os seus gráficos. Mas o meu, no caso, não tá travando. Então, eu vou deixar ativo mesmo. Mas é literalmente pra diminuir os seus gráficos pra não travar tanto. Tá, ok. Tem como desativar os ventos e coisas assim. Tipo, que colocaram... Tipo, como podem ver, agora no jogo tá os ventos assim. E tem ondas, assim. E isso tem como você desativar também nas configurações que você... Tipo, quando você desativa aqui. Você pode, literalmente, aqui, ó. Desativar a nevoa, ativar a nevoa, agitação. Efeitos visuais. Você pode desativar, literalmente, qualquer coisa. E partículas também, se você quiser. Eu deixo tudo ativo mesmo pra ficar bonitinho. Porque eu gosto de ver assim e tudo mais. Mas se você estiver travando muito, só desativa tudo e GG. Tá. Tem como desativar a música também. Tá, ok. Tá. Ok. Teve seis novas configurações, cinco novas caches, uma nova ilha, duas novas frutas. Interessante isso. Duas novas frutas. Eu já posso testar aqui, tipo, de tentar pegar. Tá, você pode doar Game Pass agora, tipo... Então, sim, pode ter doação de Game Pass. É só você vir aqui na loja e apertar em presente. Caso tiver alguma pessoa no servidor, vai aparecer o nome dela aqui. Mas já que eu não tenho ninguém aqui no meu servidor, então só tem, tipo, isso aqui e aparece ninguém aqui. Mas caso você quiser doar alguma Game Pass pra alguém, vai estar aqui. Você pode doar o Game Pass comprando ela. Tá. Vamos ver... Tem como desativar o autoclique agora? Ah! Aqui, ó. Nossa, eu não sabia disso. Tipo, eu não tinha reparado. Então, eu posso finalmente desativar? Olha que milagre. Agora eu posso ficar parado no NPC sem ele levar dano. Ok, isso é bom demais. Tipo, um desativar o autoclique. Você só clica aqui no botão. Eu sempre quis desativar esse autoclique, mas nunca dava certo. Tá, vamos ver. Tá. Ah, eles colocaram a animação de natação também. Mas o que adianta se não dá pra nadar? Então, não tem nem como mostrar, né? Tá, Rakuto... Kokuto e Rakuto foram bufadas. Kokuto, eu sei que é essa aqui. Será que a Rakuto é a Yoro Branca? Provavelmente, né? Tipo, eu não tenho a Rakuto, eu acho. Então, provavelmente, é a Yoro Branca. Kokuto. Realmente, deve ser ela mesmo. Porque eu não tenho aqui de jeito nenhum. Olha, ela... Tipo, pelo que parece, elas foram bufadas um pouco. Eu tô aqui com o dano anti... Ok. Eu dei hit kill no NPC. Tá, ignora isso. Tipo, a skill tá muito forte, realmente. Eu não sei nem quanto de dano deu. Tipo, foi um tapa só. E, realmente, a skill tá bem forte. Olha isso. Tipo, é muito dano, realmente. 11k de dano. É, realmente. Ela foi muito bufada. Como podem ver, o dano da Yoro agora tá incrível. Deixa eu ver... Quanto de dano que isso aqui dá? Tipo, esse V aqui... 46k de dano em um golpe. Isso antes dava 20k de dano. Agora eu entendi por que o NPC levou o hit kill. Tipo, o NPC levou o hit kill porque ele tá com... Ok, tipo... Ok, a Yoro agora ficou bem forte, realmente. Tipo, a skill mais forte de todas. Que já dava 20k de dano. Agora dá 46k de dano. E, atualmente, o nível 500 não é o nível máximo. Então, isso não é o nível máximo atual. É o nível máximo antigo. Tá, beleza. O que mais teve também é que o bot aqui, esse barco de caixão, foi bufado na velocidade. Vamos testar ele já? Vamos ver como mais rápido ele ficou. A velocidade máxima dele antes era 105. Ok, ele ficou pra 129. Realmente, é um aumento bom até. Tipo, 105 pra 129. Aumentou bastante, realmente. Deixa eu colocar os gráficos maiores pra poder ver as ilhas. Eu tô com o gráfico no mínimo aqui. Eu sempre jogo com o gráfico no mínimo. Tipo, só pra gravar. Normalmente, eu coloco no máximo. Porque eu não gosto de ficar travando no meu computador. Então, melhor ficar no gráfico no mínimo mesmo, né? Tipo, eu não me importo tanto assim de, tipo, ficar com o gráfico no máximo. Beleza, vamos tentar pegar uma fruta? Vai que eu dou sorte de pegar uma fruta boa aqui. Tipo, uma fruta nova. Vamos lá, vamos testar aqui. Pode ser que eu não consiga. Pode ser. Ok? Você comprou a nova fruta e Sandy? É, ok. Triste. Tipo, isso, Sandy. Eu já tenho a Sandy aqui, então... Infelizmente, eu não dei sorte. É um pouco triste, né? Eu queria tentar pegar uma fruta boa, mas se você quiser. Ok. Não é que a Sandy não seja boa. Só que, no caso, ela... Eu já tenho ela estocada no inventário. Então, não faz sentido eu ter ela aqui. Mas, beleza. Deixa eu deixar ela aqui mesmo. Vai que dá sorte para algum momento, né? Tá, vamos ver se tem alguma coisa a mais. Ok. E agora o Haki aparece nas pernas. Eu já falei sobre isso. Os itens já têm raridade. Isso eu já sabia. Maestria. Maestria. Ah, a maestria agora dá um pouco mais de dano. Interessante. Então, tipo, o domínio agora... Quanto mais domínio você tiver sobre algo, maior o dano que você vai ter. Interessante. Tipo, antes não mudava absolutamente nada o domínio. Então, por isso, talvez, que o dano tenha aumentado um pouco. Porque, bom... Se a maestria dá um buff e minhas maestrias estão literalmente todas no máximo. Tipo, todas estão 200-200. Eu deixei e fiz questão de colocar todas as maestrias no máximo. Tá... Tem um barco novo, pelo que parece. Deixa eu dar uma olhada. Será que tem um barco novo aqui para comprar? Deixa eu ver. Comprar. Ah, eles só mudaram aqui. Tipo, mudaram pequeno... Não mudaram, tipo, absolutamente nada. Eu acho que só mudaram o nome, talvez. É o barco inicial. A Yamiami no Minha agora, o nível da primeira skill mudou de 15 para 25. Ok? Nada demais. E consertaram alguns bugs, pelo que parece. Tipo, estava tendo alguns bugs também. Principalmente quando você voava. E estava com o Black Lag ativo. Tipo, se você tentasse voar, ficava com as chamas aqui embaixo. Eu lembro bastante disso. Mas agora não fica. Isso é bom. Isso é interessante. Para não ficar, tipo, estranho. Porque, literalmente, você está voando e tem suas pernas de fogo. Tipo, fica dark e fogo ao mesmo tempo. Daí parece até que o Barba Negra comeu uma fruta mera, né? Mas assim, vai entender. Tá, vamos tentar procurar aqui a nova ilha agora. Tipo, tem uma nova ilha apenas. Com 5 missões, pelo que parece. Então, vamos dar uma procurada aqui e ver se eu consigo achar, né? Tipo, porque não deve ser difícil de achar a nova ilha. Tá, tem a ilha do Coliseu aqui. Tem uma ilha gigantesca lá atrás. Será que é aquela ilha lá? Está parecendo. Vamos dar uma procurada nessa ilha aqui. Que ela está bem gigantesca aqui. Está parecendo uma Arlong Park aqui, né? Será que aquilo lá é a ilha do Arlong Park? Ok, estamos chegando aqui. A névoa já está caindo. E realmente é a ilha Arlong Park. Interessante, interessante. Eu achei que não era, mas é realmente. Ok, vamos dar uma olhada aqui. O que temos aqui. Ok, vamos ver. Um NPC aqui de nível 375. Que? 375? Tudo pouco? O que é isso? Ok, beleza. Tipo, o nível máximo agora é 400. Verdade, né? Ok. E o Arlong? Que nível aqui que o Arlong será? Ok, o Arlong tem quase 500k de vida. E é nível 410. Interessante. Então, todas as casts agora novas estão literalmente aqui nessa nova ilha. Deixa eu já salvar esse palpante aqui. Que essa ilha aqui vai ser uma ilha que vai ficar por bastante tempo. Que parece, né? Porque, tipo, de nível 275 até nível 400. Então, realmente, são 5 missões no Arlong Park pra você fazer. E o pá, tipo, 150 níveis. Não é demorado, mas é um pouco complicado, talvez. Tipo, são missões que provavelmente é só... É, eu não sei exatamente que missões são. Se são missões pra completar, assim, tudo mais. Ou matar boss. Espero que seja, tipo, alguns pra matar boss. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui parece ser um boss. É, realmente, tem missão pra matar boss aqui no meio. Ok. Então, é mais de boas pra matar. Tipo, não é só um boss o Arlong, pelo menos. Isso ajuda demais, de verdade. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Tipo, o easter egg ia ser interessante. Mas eu acho que não deve ter um easter egg tão simples assim, né? Bom, pelo que parece, uma fruta aqui spawnou no Arlong Park. Então, já vamos ver, tipo... Ok, o nome disso é Ar Park. Beleza. Vamos tentar procurar essa fruta? Tipo, geralmente as frutas ficam sempre perto de árvore. Então, vamos dar uma olhada se eu consigo achar essa fruta aqui. Que se eu achar, pode ser que seja uma das frutas novas, né? Seria bem interessante eu conseguir achar uma fruta nova aqui. E mostrar aqui pra vocês a fruta nova. Ó, já peguei... Já achei aqui a fruta. É, infelizmente, é só uma mera. É triste. Infelizmente, eu não achei uma fruta nova. Tipo, é só uma mera a mais aqui. E o Fruit Spawner, até falando aqui ainda, não saiu, infelizmente. Tá, eu vou deixar essa fruta mera aqui em cima. Tipo, tanto faz a fruta mera. Eu já tenho ela na maestria máxima. Eu só queria mesmo saber que frutas novas são essas. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado pra amanhã. Pra explicar mais ou menos, tipo, depois pra vocês. Quando eu chegar na maestria máxima aqui, nível máximo. Eu vou tentar chegar em um dia apenas. Eu não sei se eu consigo, mas... Eu vou tentar chegar aqui e explicar pra vocês qual as frutas são. Tentar pegar uma aqui e mostrar pra vocês. Mas, por esse vídeo, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo, amanhã aqui no canal. Então é isso. Falou e fui!